O meu esposo está desempregado e esse vai ajudar bastante. Pelo menos para comprar o básico, pelo menos o arroz, o feijão, a bolacha, coisas que ele comia aqui na escola. Já não tinha quase nada em casa, não tinha nada, eu estava esperando esse cartão. Quem estava me ajudando era a minha sogra, então agora ele vai me ajudar muito, porque eu já vou lá agora mesmo no mercado comprar. Tchau, tchau.